Estamos maravilhados com a Biblioteca de Castro Verde, já fica aqui em baixo, já pertinho do Algarve. Nós estamos a fazer a Nacional 2, temos vindo a trabalhar em várias bibliotecas, quase todos os dias vamos a uma biblioteca nova a trabalhar. E eu acho que esta ganhou o prémio de biblioteca, sei lá, com melhor... parece uma casa, respira bem. E a senhora que está na biblioteca foi a pessoa mais simpática até agora, e eu tenho a sensação que ela vinha para cá trabalhar mesmo que ninguém lhe pagasse. O que normalmente nas bibliotecas as pessoas estão lá a apanhar uma grande seca, e aqui esta biblioteca parece a casa de uma pessoa, mas uma casa de uma pessoa super criativa. Então tem imensas coisas giras lá dentro. E fizeram este espaço mais juvenil agora, tem uma bebeteca, portanto que é um espaço que está aqui por trás. Nós não quisemos filmar lá dentro, gostávamos muito, mas depois tivemos um bocadinho de receio porque estava muita gente. É uma biblioteca cheia de gente, cheia de pessoas, porque de facto vale a pena, é um sítio muito bom de se estar, muito agradável. Tem muitas atividades, vão ter agora às 9 da noite, uma hora do conto, portanto a biblioteca vai abrir à noite. Tem teatros, tem várias atividades que a senhora nos mostrou, e a senhora inclusivamente da biblioteca foi-nos fazer uma visita guiada à biblioteca, portanto foi com nós, porque nós dissemos, ah isto está muito giro o espaço, e ela então veio mostrar no fundo a casa dela, o que foi mesmo interessante, porque ela senta aquilo como a casa dela. E percebemos que parte da decoração muda conforme os ciclos também, portanto agora estamos no outono, então há ali uma parte de uma estante de livros feita manualmente, e que vai mudando as cores consoante as épocas do ano, e ela esteve-nos a dizer isso. Tem então esta parte também da bebeteca, onde fazem horas do conto, e onde fazem massagens para bebés. Então é assim uma zona toda acolchoada, por baixo, e tem assim uns, assim uma espécie de U, assim com umas escadas, os pais sentam-se, as crianças vão para baixo, e estão ali naquela zona toda acolchoada, e com a fazerem as atividades, e é um espaço mesmo engraçado e com fraldário. Tem casas de banho para adultos e casas de banho para crianças também. E pronto, e a parte de cima, depois onde nós estivemos, a mais a parte dos adultos, tem as mesas e os livros, tem também umas eras, umas plantas que têm umas eras, portanto, a passarem por dentro dos varões, porque aquilo, isto, portanto, tem uma parte de cima que tem vidro, portanto, entrou o sol no meio, e depois a boteca, imaginem assim, tem assim o sol a passar pelo meio, e nesse meio tem varões à volta, portanto, porque ela tem andares, e nesses varões estão as eras, e tem os vasos por baixo. Está mesmo, nota-se que tem alma, é mesmo uma boteca com alma e com amor, sobretudo, paixão por aquilo que se faz, e, de facto, sentimos que quando uma pessoa faz aquilo que gosta, é totalmente diferente, e é uma lição para nós e uma inspiração para nós ver um lugar como este, maravilhoso mesmo.